Fala galera, beleza? Galera é o seguinte, eu tô com o motor G2, o defeito dele é o seguinte, o microfone primário não funciona, beleza? Vou colocar pra gravar aqui pra vocês verem, ei, teste, 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 ei, não sobe a barrinha aqui, não sobe, tá vendo? Não grava de jeito em um, não grava e aqui no, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mutinho, desculpa a bagunça aí galera, que eu tô mexendo aqui logo cedo, aqui ó, aqui no mutinho, aqui teria que ter 8V aqui ó, 8V não, 1.8V aqui ó, no microfone aqui ó, esse capacitor, e nós não temos tensão nenhuma, certo? Aqui, também, nesse capacitor aqui, não sei se dá pra vocês vir aqui, joga aqui o zoom aqui, grava aqui, esse capacitorzinho aqui maior, tem que ter 1.8V nele, certo? E não tem ó, olha no mutinho lá, não tem 1.8V, o que que eu vou fazer? eu vou tá, mostrar pra vocês aqui ó, olha aqui ó, eu coloquei pra gravar lá, tá gravando, peraí, peraí, tá gravando lá, gravando, e teria que ter aqui 1.8V, nesse capacitor maior aqui ó, não sei se vai dar pra pegar aí, tem que ter 1.8V ali ó, não tem 1.8V, mostra um multímetro lá, 158mA, tá vendo? 1.8V quer dizer, né? O que que eu vou fazer? Antes de tirar o microfone, eu vou tá tirando aqui, o capacitor, pra ver se resolve o problema, porque observando aqui ó, na escala de resistência, vou deixar aqui de lado aqui, nessa placa sucata, eu vou colocar aqui na escala de resistência, não, na escala de resistência mesmo, observa aqui ó, na escala de diodo, condução reversa, né? Resistenção, desculpa aí galera, na escala de diodo, na escala de diodo, condução reversa, observa aqui ó, ó lá, 563 miliampéres, milivolts, certo? Na escala de diodo, e olha aqui, na placa que eu tô fazendo a análise dela aqui, olha pra você ver o que que tem lá, nós só temos 76, tá vendo? 76 milivolts, o que que acontece? Antes de eu tirar o, antes de eu tirar aqui, antes de eu tirar o microfone, eu vou tirar esse capacitor aqui, pra ver se resolve o problema, beleza? Eu vou tirar o microfone aqui, ó, o capacitor, pra ver se resolve aí, né? Lembrando que se dando certo, tem outro capacitor no lugar, beleza? Vou tirar o microfone aqui, ó, vai remover esse capacitor aqui, pra ver se realmente o problema é dele, porque, aparentemente, não é o microfone, entendeu? Vou tá tirando esse capacitor aí. Tá dando pra pegar aí? Beleza, tirei o capacitor aqui, certo? Vamos fazer o teste. O capacitor tá aqui, ó. Na escala de diodo, vamos ver aqui, condição reversa, ver se tem alguma resistência. Olha lá, galera, é o seguinte, olha lá, tá vendo? Agora nós temos a resistência de 574 milivolts, certo? Ou seja, o problema nosso aqui, é esse capacitor aqui, ó, beleza? A dica que eu tinha pra deixar pra vocês é essa aí, antes de tirar o microfone, olha lá, ó, capacitor, na escala de diodo, vamos colocar na escala de bip, mostrando ali, na escala de bip, capacitor em curto, tá vendo, ó, capacitor tá em curto, mostra aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Chega bem próximo. Aqui, ó. Na verdade, esse capacitor não tá em curto, ele tá em fuga. Tá vendo, ó, tô aqui, ó, tô medindo aqui, olha lá o multímetro. Não pode ter nada, na escala de bip, não pode ter medição nenhuma no capacitor ali. É sinal que ele tá em fuga, beleza? E vamos fazer o teste na placa aqui, pra vocês verem. Que a placa agora tá funcionando, eu tirei o capacitor aqui, ó. Deixa eu focar aí. Eu tirei o capacitor aqui, ó. O capacitor maiorzinho que tem do lado desse resistor aqui. Vamos ver se nossa placa agora vai funcionar o microfone, né. Por que que eu desconfiei que seria o capacitor? Porque eu fiz a comparação nessa placa aqui, ó. Nessa placa sucata. Nessa placa aqui não tinha resistência de 570 e poucos milivolts. Nessa placa, porque tá boa. Essa placa aqui é sucata, certo? E nessa placa aqui já tinha 570 e poucos milivolts. Na escala de diodo tinha. E nessa outra aqui não tinha. Eu falei, eu vou tirar, antes de eu tirar o microfone, né. Que é mais difícil de trocar, que esse microfone não aguenta calor. Não aguenta muito calor. Antes de eu tirar o microfone, eu falei, eu vou tirar o... O capacitor pra ver se o problema é no capacitor. E nós observamos aqui que o capacitor tá em fuga, beleza? Beleza? Eu vou colocar aqui... Tá dando pra ver aí. Câmera no meio. O capacitor aqui é esse, ó. Deixar ele aqui de lado aqui. Vamos ligar a nossa placa. Minus 1. Vamos em gravador. Vamos em gravador. Ok. Vamos gravar. Ei, teste. Teste. 1, 2, 3. Teste. 1, 2, 3. Teste. Ei, ei. Teste. Teste. 1, 2, 3. Teste. Ei, teste. Pirapora. 29 do 7. 2019. 9 e 32. Vamos fazer o teste. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Tá funcionando. Aqui eu vou aumentar o volume. Porque o volume já está baixo. Olha aqui. Começou de ligar. Querer de ligar. Vou reproduzir de novo aqui, galera. Não sei se vai dar para vocês ouvirem aí. A gravação está um pouco baixa. Com o vídeo aqui do Moto G2, é o seguinte. Eu tive que fazer a substituição do microfone e repor o capacitor que eu tinha tirado na placa lá, certo? Porque ele gravou no vídeo que vocês vão ver aí que estava gravando, só que a gravação estava saindo baixa. Aí o que eu fiz? Eu fiz a substituição do microfone e repus o capacitor que eu tinha tirado lá na linha. Que é esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui é o C1624, que tinha que ter 1.8 volts e não tinha lá na linha, certo? Ele fica localizado na placa, que é o C1624. Eu fiz a substituição do mesmo, né? Porque aquele outro estava em fuga. E agora o celular está gravando normal. E a gravação está captando, beleza. Vou fazer o teste aqui para vocês verem. Ei, som, teste 1, 2, 3, Pirapora, dia 29 do 7 de 2019, 10 e 4 da manhã. Vamos gravar de novo. Ei, teste 1, 2, 3, teste, 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 1, 2, 3, teste, 1, 2, 3, teste, som, ei, som, teste, 1, 2, 3, 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 teste, 1, 2, teste, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 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 teste boa, eu fiz o teste aqui na escala de tensão pra ver se tinha 1.8 volts aqui nesse capacitor, certo? e não tinha e observei que esse esse componente que é um, deixa eu mudar pra escala de bip aqui ó, esse componente que é um capacitor ele não pode dar medição na escala de bip, ele deu uma medição lá, certo? e se ele deu uma medição é porque ele tá em fuga aí o que eu fiz, tirei o mesmo da placa, a placa voltou a gravar só que a gravação tava baixa e o que eu fiz, eu fiz a substituição do microfone, certo? eu espero que esse vídeo venha ajudar vocês e se ajudar vocês venha deixar o like, venha se inscrever no canal beleza galera? um forte abraço a todos tchau, tchau, fui!